Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo no canal, gente. Passei dois dias sem gravar vídeo, gente. Eu tava arrumando a bagunça aqui do nosso Arraia. Mas graças a Deus foi um sucesso. Todo mundo gostou. Ninguém saiu reclamando. Foi uma festa boa. Durou até 3 horas da manhã. Foi bom demais, viu? Quem me segue lá no Instagram, viu que eu postei nós dançando, nós bebendo. Postei lá no Instagram. Achei melhor postar por lá do que muito aqui no canal. No canal eu só postei aquilo mesmo. E tá bom, viu, gente? Vou deixar o link do meu Instagram aí, viu? Pra vocês me seguirem por lá também. É arroba casinha da Cris Abreu. Hoje, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer aqui um doce de banana de corte. Eu tenho umas bananas ali. Eu vou mostrar pra vocês. Ela tá muito madura. Eu quase não como banana, né? Quem mais come banana é a Joana. E ela, como esses dias ela não tá aqui, aí madureceu ligeiro. E era pra ela ter levado banana lá pra casa da mãe dela e nós esquecemos de mandar. E tá aqui. As bananas, eu quero fazer uma banana de corte, né? O doce de corte. E o doce de abóbora de corte também. Vou fazer, viu? Aqui com vocês. Então vamos lá pro vídeo. Eu vou primeiro fazer o doce de banana e depois faço o doce de abóbora pra vocês. Hoje é a manhã do doce, viu, meus amores? Deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no meu canal. Vamos compartilhar esse vídeo, viu? E muito obrigada a todos vocês pelo carinho de todos vocês aqui. Que escreve aqui nos comentários. Que me acompanha lá no Instagram. Muito obrigada por tudo, viu, meus amores? Então vamos lá pro vídeo. Olha, gente. Vou usar essas bananas, né? Vou usar essas. Estão bem maduras. E vou ver quantas bananas tem. Porque a receita... Pode ser banana nanica. Eu vou usar essa, que é a coruda, que chamamos aqui. A receita é 10 bananas nanica e 2 xícaras de açúcar. Ou então, aquelas menorzinhas, né? É 15. Aí essa aqui como é grande, eu vou usar 10. Aí vou ver quantas de açúcar vai pegar. Porque é muita receita, ó. É muita banana. Aí eu vou ver quanto vai... É 2 xícaras de açúcar. Digamos, esse tanto de banana vai ser 2. 4 ou 3 xícaras de açúcar, né? E 250, 40 gramas. Então vamos lá, então. Então, gente. Vou descascar aqui as nossas bananas. É se for menor... Você usa 15 bananas, né? Eu tô usando 10. 10 bananas. Aí a casca, gente. Eu boto ali na minha composteira, né? E já... E já... Deixo lá pra botar nas minhas rosas do deserto. Aqui tudo eu aproveito. Ali casca de ovo. Eu tenho 2 sacolas cheias. E aí, gente. Vocês gostaram do meu arraiar? Foi bom, foi? Gente do céu. Vocês acreditam que eu não comi? Foi nada. Sabe? Quando eu fui lembrar de comer, graças a Deus, já tinha... E do tudo a carne. Todo mundo se encheu. Todo mundo comeu. Nossa, foi bom demais. É tão bom a gente ver os outros... É... Comer assim as coisas que a gente faz. Se divertir. Bom demais. Eu vou aqui, gente. Cortar tudinho. Tomara que não fique pesado, né? Pra gente bater. Então, gente. Vou bater logo esse pouco. Aí vou botar um pouco de água. Muito pouca água. Pronto, gente. Já bati. Vou botar aqui com essa outra. Pronto, gente. Então, olha o tanto que deu, ó. Aqui, eu vou colocar... Duas xícaras de açúcar. A minha xícara, gente... Ela é... Duzentos e quarenta... Duzentos e quarenta... É... Gramas. Olha. Aí, gente. Se você tiver... Gelatina, sem sabor... Encolou, vocês colocam. Eu não tenho. Demora um pouquinho, dá o ponto. Mas dá. Não vou colocar gelatina. Não vou colocar gelatina, viu? Vou colocar assim mesmo. Agora, eu acendi ali o fogo. Vou levar o fogo ali pra cozinhar. Deixa eu ver como tá o fogo aqui, gente. Que eu... A panela. E só mexer. E ter paciência que dá o ponto ligeirinho. Essa banana também, gente. Ela é pra gente fazer geladinho, sabe? Geladinho de banana. Ela é docinha. Agora, vamos esperar aqui o fogo pegar. Aí, eu volto aqui com vocês. Viu? Já, já. Quando começar a ferver aqui, eu... Venho mostrar pra vocês. Gente, olha aqui. O doce já tá ficando moreninho. Eu tirei um pouco porque... Vocês sabem, né? O carvão é meio... É meio fóssil. E só mexer. E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e mexe. E é que nem um brigadeiro. Quando desgrudar da panela, ó... Ele não tá desgrudando ainda. Quando desgrudar da panela, é a hora da gente botar na... Na vasilha. Deixar esfriar com calma. Tarde que eu vou finalizar esse vídeo, gente. Ó, já saiu da panela, ó. Agora, eu vou pegar a forma pra gente fazer o nosso... Botar, untar a forma, ó. Tá pronto. Pronto, 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 pronto. Ó. Vou pegar aqui a forma já, gente. Espera aí. Olha, gente. Você tem que untar a forma. Eu não tenho aquele saquinho pra botar dentro do saco, sabe? Eu untar a forma e deixar... Ele aqui esfriando. Pra poder sair fácil. Vou colocar aqui. Vou colocar bem aqui. Pra gente já colocar na nossa forma. Não sei se essa daqui... Era pra mim ter colocado... Uma maior. Vamos lá. Pronto. Pronto, gente. Olha aqui o nosso doce. Eu vou deixar aqui esfriando, né? Aí mais tarde eu venho aqui pra gente dar continuidade nos doces, viu? Só de tarde mesmo. Agora eu vou fazer o doce de abóbora também. Bora lá. Pronto, gente. Descasquei. Dá mais ou menos meio quilo de abóbora aqui. Foi uma estalhadinha que eu ganhei, né? Docinha. Aí eu não medi, né? Mas eu acho que dá umas 500 gramas de abóbora, né? Aí eu vou deixar a quantidade certinha na descrição do vídeo e a quantidade de açúcar. Aí eu vou colocar aqui pra cozinhar. Esse doce nosso aqui que eu vou fazer de abóbora é doce de corte também. Nossa, Cris, tanto doce porque eu tô querendo aproveitar, né, gente? A abóbora e as bananas. E é bom a gente ir lá, que eu vou lá comer um docinho, gente. Eu amo um doce. Eu sou uma formiga por doce. Então eu vou deixar cozinhar e mais tarde eu volto aqui com vocês, viu? Pra gente fazer o nosso doce de corte. Eu vou finalizar esse vídeo só de tardezinha. Então bora lá. Então, gente. Tá aqui nossa abóbora. Ficou assim. Bem cozidinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Aqui, gente. Ficou bem cozidinha. Gente, a receita pra 12 quilos de abóbora... Aqui não tem 2 quilos. Aqui eu botei mais ou menos umas 500 gramas de abóbora. A receita pra esse doce é 2 quilos de abóbora, 1 quilo de açúcar, 100 gramas de coco ralado e 2 colheres de vinagre. Mas como a minha abóbora é pouca, eu vou reduzir aqui esse doce. Aqui. Vou agassar aqui um pouquinho. Tá abanando aqui o fogo. Eu tive que sair, meus amores. Mas aí eu já cheguei. Aí eu acendi o fogo de novo. Aí agora eu vou colocar... 240 gramas de açúcar. Porque pra 2 quilos... 2 quilos é 1 quilo, né? Então vai ser só uma xícara pra essa receita aqui. Que é só 500 gramas. Aí colocar o coco ralado. Vou pegar aqui pra vocês. Na receita lá é 2 colheres de vinagre. Vou botar só meia. Meia colher de vinagre. Vinagre de álcool, viu gente? E lá só é 100 gramas de coco ralado. Pra 1 quilo. Eu vou botar 25 gramas. Aí eu vou colocar logo a todinha. Guardar só um pouquinho desse. Eu vou colocar todinha esse pacotinho. E agora vamos botar aqui no fogo. E vamos mexer. Esse aqui é o nosso doce de abóbora. É de corte, viu? Gente, quem ama um doce de abóbora aí me diz. Quem ama? Agora vamos deixar ferver aqui. Eu já fiz doce de abóbora sim, mas não foi em corte. Esse aqui é em corte, viu? O que mais tem aqui no meu canal é doce de abóbora. Eu vou aqui mexer direitinho. Eu venho com ponta aqui pra vocês. Viu? Deixa o fogo pegar aqui. Pra pegar aqui, gente. Aí eu venho com vocês, viu? Mostrando o ponto ideal. Eu vou untar ali um tabuleiro. Uma forma. Aí eu venho aqui com vocês. Viu? Pronto, gente. O de banana tá aqui. Eu vou cortar só junto com esse daqui. Então eu vou cortar só amanhã. Porque não vai ficar pronto hoje, né? Tem que esfriar, deixar endurecer. Agora esse daqui já tá um pouco, ó. Durinho, ó. Não precisa de gelatina, gente. Tem gente que coloca gelatina, mas não precisa. Aí vamos cortar, passar no açúcar e pronto. Viu? Olha, eu passei a gordura, o óleo pra untar. E ficou bom, ó. Minha mão tá limpa, viu, gente? Estão limpa a minha mão. E ficou bom. Agora esse aqui vai ficar bom só amanhã. Aí eu venho finalizando o vídeo todo com vocês, viu, meus amores? Então, até amanhã com o resultado final desses doces de corte maravilhoso. Então, gente, já são outro dia por aqui. Ó meus doces, né? Como ficou. Doce de banana. Agora o doce de banana, gente, vamos cortar assim. E tirar os pedaços. Aquela outra forminha eu já cortei ontem. Já tava comendo mais o Jeremias, gente. Tava uma delícia. Ficou uma delícia, sabe? Assim, conservante. Corta assim, ó. Muito fácil fazer esses doces de pedaço, gente. Aí, ó. Só tirar assim, ó. E passar no açúcar, né? Se eu tô usando um açúcar refinado. Passar muito não, pra não ficar muito doce, né? Vou pegar aqui uma bacinha pra botar dentro da bacia. Vou botando aqui, gente. Pra não ficar muito doce. Já tem açúcar, né? E vou partir assim. Aí não ficou aqueles igual do começo, né? Porque ali também é industrializado. É... É um... Cheio de coisa. Aqui não. Aqui é... É caseiro. Gente, ó. Ficou de pedacinho, ó. Olha como ficou. Olha. Minha mão tá limpa, viu, gente? Uma delícia. Agora eu vou agilizar aqui. Acelerar aqui o vídeo. Pra não demorar muito. Pronto. Aqui, ó. O docinho, gente, tá uma delícia esse doce. Doce de banana. Agora eu não botei muito açúcar mais, não. Sabe? Eu deixei mesmo sem açúcar. Agora o de abóbora. Ele ficou meio assim. A gente vai ter que modelar na mão. Gente, mas esse de abóbora também tá uma delícia. De abóbora, a Margarete. A Maga que me passou a receita, eu fiz certinho. Fiz igualzinho ela. Só que não ficou igual dela. Porque o dela ficou bem durinho. Aí ela modela assim na mão. Ela modela na mão. E eu deixei um dia pro outro, gente. Só que ela modelou dela na mão. Só que o dela tava bem durinho. Sabe? Bem durinho mesmo. Que é o de corte também. Aí eu vou modelar na mão aqui. E vou deixar na geladeira. Seguir os passo a passo direitinho dela. Não sei se é abóbora. O tipo da abóbora, né? Também. Que ela, no vídeo, gente. Ela puxa, chega, fica assim. Sabe? Eu não sei. Onde foi que eu errei aqui. Mas. Vamos. Não vamos deixar de comer o doce. Eu vou modelar aqui, né? As bolinhas tudinhas. Vou botar na bacia. Aí a gente pega na... Talvez endureça mais. Porque ela disse que o vinagre no vídeo... Foi lá no Instagram que eu vi. Que a Magami mandou. O vinagre faz criar casquinha. O da banana, né? O da banana eu já sabia. A minha vizinha aqui me ensinou. Deu certo. O da banana. A minha vizinha aqui fazia doce nas escolas, né? Nas escolas de banana. Mas ela me ensinou. Era só isso. Bati no liquidificador. E aqui eu vou botar a bolinha. Podendo a gente comer assim na colher mesmo, né? Mas eu vou fazer igual que eu vi no vídeo. Pra vocês fazerem também. Mas o meu não ficou igual da mulher. Não ficou. E eu não sei o que foi que eu errei. Mas vai ser um doce. Vamos comer o doce. Vou deixar aqui as bolinhas. E vou acelerar aqui o vídeo. Pra gente agilizar, viu gente? Já. Pronto, gente. Olha aqui o nosso doce de abóbora. Era pra sair em pedaço, mas não deu muito certo. Mas mesmo assim eu enrolei na mão, né? Pra dizer que deu certo. E o doce de banana, gente. Gente, esse doce de banana ficou lindo. E ficou uma delícia. Olha, ficou bem... Parece que tem gelatina nele, mas não tem gelatina. Eu acertei fazer essa. Agora o de abóbora... Não sei o que foi. Mas eu fiz igualzinho a receita da mulher. Eu não sei. Alguma coisa que deu errado. Eu acho que foi na receita que ela ensinou errado. Eu não sei. Eu sei que saiu assim. Mas tá importante que o sabor tá delicioso. Dessa abóbora aqui com coco. Com vinagre. Com tudo, gente. Tá uma delícia. Olha isso aqui. Olha. Olha esse doce. Nossa senhora. Agora vou experimentar. Que é a parte mais difícil que eu acho. Então, gente. Vamos aqui experimentar. Que é a parte mais difícil que eu acho, né? Vou experimentar o doce de... De banana, gente. Olha esse doce aqui. Doce de banana de pedaço. Hum. Delicioso. Hum. Nota 10. Agora o de abóbora. Dá pra gente comer com colher mesmo, né? Deixado daquele jeito. Mas eu quis fazer igual. Era pra ver se ia dar certo. Mas ficou mole. Não ficou de pedaço. Hum. Hum. Muito bom. Gente, delicioso. Hum. Hum. Cris, qual é o seu preferido? Todos os dois tá bom, gente. Mas eu prefiro doce de abóbora. Eu amo doce de abóbora. Quem me acompanha aqui no canal sabe o tanto que eu amo doce de abóbora, né? Que eu já fiz muitas vezes. Eu quis fazer um doce de abóbora em pedaços. Mas esse de pedaço não deu certo. A Magá também me passou outra receita. É doce de abóbora em pedaços, assim, cristalizado, né? Mas tem que comprar o cal. Um cal que é pra botar em alimento. Ainda vou procurar pra mim fazer. Esse aqui não deu muito certo. Aqui dá pra gente comer com a colher mesmo. Porque ele ficou cremoso, ó. Não ficou bom. Bom demais, gente. De banana tá muito bom. Mas é porque eu prefiro de abóbora. Mas de banana tá bom demais. Então, gente, olha o terceiro pedaço. Não vou comer mais, não, gente. Porque é muito doce. Hum. Muito bom. Hum. Vocês façam em casa. Vou deixar a receita do doce da banana em doce de abóbora. O doce de abóbora vocês podem fazer e deixar assim mesmo numa compoteira, né? Numa compota. Não precisa cortar em pedaço. Porque eu quis fazer assim só pra fazer igual do vídeo que eu vi da mulher. Mas não deu certo. Mas tá muito bom, gente. Muito bom. Dá pra servir com doce bem cremoso mesmo. Uma delícia, viu? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor e carinho pra todos vocês. Vocês façam esse doce que tá uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Hum. Vou parar, senão não posso comer muito doce. Hum. Então. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o joinha aqui pra mim. Vamos compartilhar esse vídeo. E rumo ao 100k. Vem, meus amores? Que tá perto, perto, perto. Em nome de Jesus vai chegar logo. Daqui pra dois anos chega. Então, um beijo pra todos vocês. Um bom final de semana. Viu? Um sábado, um domingo abençoado pra todos vocês. E sábado parece que eu vou lá na casa da Neia. Se eu for mesmo, eu vou filmar lá pra vocês verem. Como é que tá as plantas dela toda florida, gente. Todas floridas. Tá lindo lá. Aí nós vamos pra lá. Então, vou dar um domingo. Aí eu vou filmar pra vocês. Viu? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.